os cursos aeronáuticos gratuitos mais ainda cursos aeronáuticos gratuitos online é isso mesmo o Instituto Professor Calazans na minha pessoa Professor Calazans vai vai não já está promovendo online vários cursos são dezenas de aulas que você pode ter acesso gratuitamente e assisti-las online Calazans quais são os assuntos muitos muitos assuntos muitas aulas são dezenas de aulas onde você pode acessar os seguintes tópicos vamos lá tráfego aéreo muita coisa sobre tráfego tráfego aéreo regras de tráfego aéreo perícia aeronáutico nós disponibilizamos ali várias aulas várias aulas nosso curso de perito aeronáutico direito aeronáutico o que você profissional da aviação precisa saber piloto controlador comissário e demais profissionais quais são os tópicos mínimos que você precisa conhecer para que você não se envolva juridicamente em situações complicadas o professor Calazans disponibilizou lá inglês técnico aeronáutico várias aulas e também material didático e books sobre o direito aeronáutico frasologia termos técnicos olha muito muito interessante aí temos aulas de frasologia e trafego aulas de frasologia e trafego aulas tem mais de dez há mais de dez muitas muitas aulas muitas aulas teste de proficiência da ICAO então nós temos lá alguns módulos algumas aulas interessantíssimas sobre teste proficiência e aí temos uma cerejinha do bolo investigação jurídica de acidentes aéreos ou acidentes aeronáuticos ou também incidentes onde nós comentamos casos renomados nacionais e internacionais dentro da do aspecto da atividade aérea como também do aspecto jurídico seja você membro da comunidade aeronáutica ou membro da comunidade jurídica você vai se deliciar com os cursos as aulas e todo material disponível no nesse site do professor Calazans tá se você quiser saber como é que você adquire gratuitamente esses cursos aqui na descrição desse vídeo nós teremos ali o link de como você se cadastrar gratuitamente e acessar todas essas aulas e podendo participar dos grupos do professor Calazans zap instagram telegram e outros mais para mim professor Calazans vai ser um grande prazer tê-los a bordo a sua altitude define a sua atitude define a sua altitude altitude e foi alto estude com o professor Calazans para mim professor Calazans vai ser sim um grande grande prazer tê-los a bordo um abraço e tudo de bom